Eu acho que Brasília e Minas Gerais foi sua arrancada, assim, né? Foi. Brasília e Minas Gerais foram os primeiros estados a apostar mesmo na minha carreira. Brasília, Minas Gerais e o Goiás, né? Que foi, assim, que... O que avancou o Eduardo Costa? O que avancou o Eduardo Costa. Deu a oportunidade de tocar muito as minhas músicas. E de lá pra cá, graças a Deus, o pau tá moendo, viu, José? Segundo o maior sucesso, vamos ver. Olha, teve algumas, quer ver? Até no Pinóquio. Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Não acabou o amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor não acabou Mas sabe o que é o bom e gostoso desse programa? Porque aqui vocês estão vendo ao vivo mesmo, violão finadinho. Se tiver ruim, é o que tá aqui, né? Não, não tá ruim, porque tá tudo dentro dos conformes, né? A gente entende um pouquinho, modéstia a parte, então é gostoso. E o povo tem que sentir isso aí, quem tá do outro lado de lá. Que não é... Aqui não é enrolação, não é nada de playback aqui, tudo é ao vivo. Então a gente traz aqui quem realmente canta. Quem não canta aqui se lasca, lasca tudo. Tá morto. Tem que ficar aqui e acabar com a carreira. É. E agora a gente vai... Tem que embora 30 anos pra construir, vem no programa do Juliano César que se estrepa. E agora a gente vai pro comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você, Eduardo Costa. Um dos maiores sucessos do Brasil pra você. Amar que é deixe olhar, não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, não vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. São aves de meira, se trem que me deixa, que sejam tão felizes. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhando. Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga-se, carlinhos. Você lembra muito dessa música aí, né? Uma vez você me contou pra mim e falou, Juliano, eu era... Sabadão Sertanejo. É, eu era garoto, né? Sabadão Sertanejo. Você falou, eu era garoto, eu ouvia você muito no Sabadão Sertanejo. Eu ficava ouvindo, era você, Marcela Guiá. Aliás, vou apresentar seu programa um pouquinho, posso? Por favor. Conta uma história aqui. Pro povo que... Muita gente... O Juliano César é um dos maiores fabricantes de sucesso do Brasil. Essa, rumo à Goiânia, é... Marvada. A Marvada. Puta que pariu, Juliano. Calbói vagabundo. Calbói vagabundo. Vem aos olhos da lua. Faz ela feliz, casar pra quê? Roto sem borracha. Nossa, Deus. Eu tô... Roto sem borracha. Eu tô sem sorte no amor, meu arranjo, namorada. Direi rodo sem borracha, eu não tô rapando nada. Tô sem sorte no amor, meu arranjo, namorada. Direi rodo sem borracha, eu não tô rapando nada. Mas essa música sabe pra quem? Pro Ginigiano, gosta demais de Sabadão. Aê, companheira. Vamos lá. Tava de olho numa gata, eu vou contar pra vocês. Fidelzinho arrumado, uma frutinha de vez. Daquele olhar sereno, meu olhar ficou freguês. Eu fui me aproximando, vejam só o que ela fez. E desci pra sair fora na maior insubidez. Essa foi sua resposta, eu gosto do que tu gosta. Eu calço quarenta e três. Tô sem sorte no amor, meu arranjo, namorada. Direi rodo sem borracha, eu não tô rapando nada. Tô sem sorte no amor, meu arranjo, namorada. Direi rodo sem borracha, eu não tô rapando nada. Não vai, não gosta aqui, não gosta sertaneja. A mulher e a galinha são dois bichos feroz. A galinha bota o ouve, a mulher frita ele pra nós. Eita, não. Canta mais um trechinho, dê uma música. Essa música, você começou, eu até me lembro quando você tava gravando esse último disco que ficou maravilhoso. Produção do grande César Augusto. Certamente. Um disco fantástico, olha. É de cabo a rabo esse CD que o Eduardo Costa lançou. Tem a participação do Bruno, do Bruno Marrone. Mas o repertório é assim... Aliás, posso cantar um pedaço aí na música? Por favor. Pode? Por favor. Vou tentar te esquecer, mas não vou prometer Vai ser difícil, sei que vai doer Um grande amor não se acaba assim Vou chorar milhões de lágrimas de solidão Será que o tempo vai poder secar Esta enchente de paz Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar Alguém de verdade que eu pudesse amar Tento entender porque vou embora Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz Eu experiente, você aprendiz Te dei tanto amor, os olhos foram fora Vai saudade que eu não te quero aqui Que a solidão se vai se você sair Já que não quero voltar Quero ser feliz Eu fui tão verdadeiro E você, atriz Música maravilhosa O que é essa letra? Essa letra é do Bruno e do Edson Bruno e do Edson Foi aprendendo depois de velho mesmo Foi aprendendo depois de velho mesmo Aliás, e aprendeu demais, né? Porque deita e dorme fazendo música Bacana, também começamos juntos E vou te falar uma coisa Cada música que ele faz é um sucesso Não tem lógica Tem história com o Bruno Marrone também Eu me lembro quando eu morava em São Paulo Bruno Marrone veio pra São Paulo E vinha atrás do Leonardo Leandro Leonardo ali também Leonardo fazendo promessa Vem na garupa E o Leonardo ali só prometendo Que estranho E eles vêm na garupa E nós íamos pro show do Leonardo Leonardo No Olimpia Na época era Olimpia E nós entravamos pro fundo Num ônibus do Leonardo Leonardo Só pro fundão ali E eu tinha um palão velho E nós cantávamos numa pizzaria lá Dos amigos A troca de pizza mesmo, na verdade Que era a dona Andréia Lembro, eu esqueço o nome do André Que é um grande amigo nosso Há muitos anos atrás E a gente ficou muito amigo E eles fizeram um sucesso danado Estrondoso Pelo talento deles É coisa impressionante Esse Bruno vai cantar lá no raio O caboclo é compositor Intérprete Da melhor qualidade Por isso que tá aí É como você E nós vai rompendo, né O Brasil Vem renovando a moçada O que você fala nisso? Dessa moçada de hoje Que é a nova geração da música serena Que eles se dizem A nova geração Mas é universitária e tal O que você me fala disso aí Desses novos talentos? Rapaz, os talentos são maravilhosos O que eu não gosto é do título Eu acho o título muito estranho Porque a nossa música sertaneja É uma música simples, né A gente faz música Não é pra universitário só A gente faz pros universitários Fazendo pros pedreiros Pros padeiros Pros caminhoneiros Pros caminhoneiros Pros puta na zona Faz música pra todo mundo Então é o seguinte Não tem... Eu acho que as duplas São maravilhosas Todas elas, né Eu acho ruim só o título Música universitária É bom demais os universitários A gente faz show em todo o Brasil O nosso maior público hoje São esse pessoal Mas a gente canta pra todos, né Exatamente Cantamos pra todo mundo A nossa música sertaneja É uma música que a gente tem a felicidade De abrangir todos os públicos Tanto as pessoas formadas Os universitários que estão estudando Quanto as pessoas de baixa renda mesmo Os universitários que estão estudando Os universitários que estão estudando Os universitários que estão estudando